A união desgastou, você não pode negar Sei que você mudou, foi preciso mudar Tentou fingir falsa presença, isso não quis acreditar Mas te provei, sou capaz de aumentar seu amor O que mais quer é a nossa paz, nosso calor Então vem, vem ser a luz pra eu caminhar Vem ser minha dissonante, cante pro nosso amor eternizar Quem de nós nunca errou, tudo era tão marcante Ande, vem ser a paz, traz seu calor Vem, vem ser a luz pra eu caminhar Vem ser minha dissonante, cante pro nosso amor eternizar Quem de nós nunca errou, tudo era tão marcante Ande, vem ser a paz, traz seu calor A união desgastou, você não pode negar Sei que você mudou, foi preciso mudar Tentou fingir falsa presença, isso não quis acreditar Mas te provei, sou capaz de aumentar seu amor O que mais quer é a nossa paz, nosso calor Então vem, vem ser a luz pra eu caminhar Vem ser minha dissonante, cante pro nosso amor eternizar Quem de nós nunca errou, tudo era tão marcante Ande, vem ser a paz, traz seu calor Vem, vem ser a luz pra eu caminhar Vem ser minha dissonante, cante pro nosso amor eternizar Quem de nós nunca errou, tudo era tão marcante Ande, vem ser a paz, traz seu calor A união desgastou A união desgastou A união desgastou A união desgastou